Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês uma nova gameplay da versão beta de Battlefield Hardline. Estou jogando no Xbox 360, mas o game também sairá para o Xbox One, Play 3, Play 4 e o PC, obviamente. Bom, na primeira gameplay eu fiz uma partida no modo roubo, então vamos lá nessa nova modalidade, essa eu sei que é exclusiva desse novo jogo, que é a ligação direta, não sei muito bem no que se trata, mas bora lá. Legal que pelo menos nessa versão beta aqui tá bem fácil de achar sala, tem muita gente jogando, e aí você fica alguns segundos só e já encontra uma sala pra jogar, isso é muito bom. O jogo está com os menus em português, mas a dublagem é americana, mas é claro isso na versão beta, porque na versão oficial, quando saiu o jogo, previsto para 17 de março, aí sim vai estar totalmente dublado em português, inclusive anunciaram aí que o Roger, da banda Ultraja Rigor, vai ser um dos dubladores. Vamos ver, né? A conferir como sairá essa dublagem. Bom, beleza, tô jogando aqui com os policiais, mas eu não sei muito bem do que se trata essa modalidade aí. Se a gente vai ter que caçar alguns bandidos, enfim, não sei. O mapa é grande, hein? Tô correndo aqui faz um tempinho já, e tem umas letras ali, ó, mas elas estão em movimento. Ao que parece, são carros. Pelo que eu entendi aqui, superficialmente, eu acho que eu jogando com polícia, tem que recuperar alguns carros que os outros players como bandidos roubaram. Imagino eu, né? Se eu estiver errado, deixe aí nos comentários, beleza? Olha só, tem até um helicóptero ali, mas é bem difícil pegar, né? Cara, é o primeiro a escolher, sai correndo atrás do helicóptero e não deixa ninguém entrar junto e tal. Eita, nóis, isso é o multiplayer, é o EWBR, né? Mas beleza, bora lá. Pra quem me perguntou aí, galera, o jogo tá previsto pro dia 17 de março, e essa versão beta aqui, na verdade, ela vai ficar disponível... Ó, um carro aqui, ó, peraí, 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 nossa! Atropelou o brother, mano. Ó, um cara na janela, dá pra atirar da janela, que muito louco, ó. Matei o cara e ao mesmo tempo morri. Ah, um cara na janela ali, ó, me atirou. Pô, mas que legal, dá pra você sair do carro, cara, o banco passageiro ali, dá pra sair do carro e sair metendo bala em todo mundo lá fora. Aí, agora tem um carro. Beleza! Será que dá pra ligar a sirene aqui, não? Pelo menos não achei. A jogabilidade é praticamente a mesma do Battlefield 4. Não muda muita coisa, não. Nossa, e esse carro aqui parece um... Nossa senhora! Parece um carro de rali, né? Sobe até parede. Caramba! Já bati o carro, já ferrei tudo, já era. Bom, beleza, agora é continuar... A pé mesmo. O mapa é grande, hein? Bem legal também. E ao mesmo tempo, pelo que parece aqui, acho que é uns 6 ou 7 personagens pra cada lado só. É claro que na versão do Xbox One e do Play 4, serão 32 pra cada lado. Então pensa num jogo frenético, vai ser muito louco. Isso, obviamente, é pra quem tem a chance de jogar na nova geração. O que não é o meu caso, pelo menos por enquanto. Tô em cima do telhado aqui, mas não tem nada. É difícil achar alguém aqui pra matar, ó. Você encontra mais polícia do que bandido. Você encontra mais polícia do que bandido. Ó, tem um carro ali. Deixa eu ver se eu consigo... O problema é ficar atirando com arma normal, né, cara? Se não tem um lança-míssel, não vai resolver muita coisa, não. Mas talvez tenha em outra classe. Provavelmente suporte. Mas eu não escolhi, eu fui de assalto. Então bora lá. Tem uma opção também, que eu não sei como é que funciona. Que é uma opção hacker, mas isso quando você joga com os bandidos. Eu acho. Eu ainda não testei, mas eu li por aí. Que dá pra você sabotar a câmera de vigilância. Dá pra você fazer alguns esquemas aí. Parece curioso, né? Pelo menos é uma das inovações desse Battlefield. E tem um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aqui, olha aqui, só a cabeça, quer ver? Ae, headshot Tentar achar mais um aqui Mas é difícil, mano, a galera fica com o carro E atirando assim sem Sem um lança-míssel, sem nenhuma bazuca Nem nada, é quase impossível Destruir tudo Opa, deve ter alguém aqui, peraí Ae, mais um, beleza Bom, pelo menos estou melhor que no vídeo anterior, né Dá pra trocar a arma direto Ok Então, pelo menos estou melhor Melhor que o vídeo anterior, morri sete vezes e matei três só Até agora está 3 a 1 para mim Então vamos lá Campo aberto assim é um perigo danado, cara A chance de você morrer é gigante Opa, tem um aqui, olha Caramba, tentando acertar o cara ali Alguém de outro lugar Atirou do nada e ferrou tudo Opa, um cara na minha frente Caramba, que morte besta, cara O cara passou na minha frente Era só atirar Vacilei E aí um cara de dentro da casa Olha aí Acabou me matando Beleza Bora lá pegar o carro de novo Agora vou dar uma de louco Vou por cima do morro aqui Que se dane tudo Nossa Aí rapaz, sai da frente Aqui é polícia Nossa, caramba Vixe Já prendi aqui Fiquei preso Beleza Explodiram o caminhão E me prenderam Junto com os destroços do carro Nossa, era treta ali Se tem alguém que lança míssel Acerta os dois uma vez só Olha Aliás, eu nem sei Se tem alguma classe aí Que oferece um lança míssel Lança granada Alguma coisa Um pouco, ué De onde veio esse tiro, hein Beleza Um cara aqui, ó Aê, um a menos Caramba Demorei pra achar o cara Como achei Já era Era tarde demais Mas beleza Vai Bora lá Tentar me posicionar Aqui no melhor lugar Agora mudei a classe Vamos ver Ó, já começa com uma calibre 12, hein Beleza Pegar o carro de novo Olha que legal Olha que legal Dá pra atirar dirigindo carro também Não sabia Acho que é novidade Pelo menos não lembro disso No BF4 Mas vambora aqui, ó Passando por tudo Sai da frente aí, brother Sai daí Que aqui é polícia, rapá Acabei de fazer aqui um kamikaze Com o carro da polícia Mas agora já era Tô com uma calibre 12 Mas o ruim é que é o tiro curto, né Um mapa desse tamanho É muito difícil você encontrar E ficar muito próximo de alguém Mas ó, beleza Acabou o jogo Minha equipe perdeu Admito que não entendi muito bem O que tem que fazer no jogo Mas já melhorei um pouco aí, ó Três eliminações e três mortes Pelo menos ficou empatado aí Não ficou tão feio assim Apesar da minha equipe ter perdido Bom galera Vou ficando por aqui Se vocês quiserem novos gameplays aí De BF Hardline Deixem aí nos comentários, beleza? E é isso aí Quem sabe aí eu ganho like E ainda uma inscrição de vocês Um grande abraço a todos Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo